Então vamos começar aqui o tutorial de hoje. Primeiramente você vai colocar três pedregulhos, um tronco de cavalo e outro aqui. Aí você vai colocar mais três pedregulhos, mais um tronco e mais três pedregulhos. E aqui você coloca outro tronco e fecha com mais pedra. O piso vai ser de madeira, ok? Aí você coloca as madeiras, uma escada e uma porta. Você vai subir três troncos, aqui atrás também, desse jeito, e as paredes vão ser de pedra. Aí você coloca as janelas com troncos virados e coloca mais pedra, desse jeito aqui, ó. Dois troncos virados, o painel e coloca outra camada de pedra. Faz o mesmo procedimento aqui atrás. Coloca o painel, os troncos e a pedra, desse jeito. Você vai colocar mais uma camada de madeira e vai colocar escadas por baixo. Então vamos lá, colocar as escadas. Aí aqui em cima você também coloca outra camada de escadas. E aqui em cima você vai colocar três blocos dos dois lados e vai deixar um buraco assim aberto. Aí você coloca outra camada por último. Desse jeito, em um bloco aqui. E vai ficar assim o resultado. Agora vamos pra decoração. Uma tocha, uma cadeira e uma cama amarela. Pronto. Aqui vamos pra segunda casa agora. Você vai colocar três pedregulhos e vai colocar tora de cavalo descascada. Então vamos lá. É a mesma coisa que a outra, só muda a mesma tora, né? Que é descascada. E você vai deixar desse jeito. O piso também vai ser de madeira e aqui você coloca uma escada, uma porta e você vai subir três troncos descascados aqui atrás também. Desse jeito. As paredes vão ser de terracota branca. Vamos colocar aqui as terracotas então. E você sempre deixa um espacinho pra colocar a janela, ok? Deixa um espacinho aí. Vamos fazer aqui então. Pronto. Agora eu coloco os painéis de vidro e ficou muito bonito. Vamos colocar outra camada de madeira. E esse telhado ele é diferente desse outro telhado. Você vai colocar outra camada de madeira, né? Vai duplicar. Então vamos fazer aqui. Desse jeito. Se você fizer do jeito que eu tô fazendo, você não erra o telhado. Aí em cima você coloca outra camada. Pronto, gente. E aí você tampa, né? Deixa só um buraco aberto como a outra. E coloca por último mais uma camadinha, né? Desse jeito. E tampa. E ficou assim a segunda casa. Agora vamos para a decoração. A decoração interna é uma tocha, uma cama amarela, uma escada, um bloco e outra escada. Desse jeito aqui. Pronto. Vamos para a próxima casa. A próxima casa é menor, né? É dois, três blocos. E dois blocos e três desse tamanho aqui. Aí o piso vai ser de madeira, né? Você vai colocar os troncos e coloca o piso. Desse jeito. Aí aqui você coloca uma escada de pedra, uma porta e sobe os três blocos. As paredes vão ser de madeira, tá? Não vão ser de pedra nem de terracota. Aqui não vai ter janela desse lado. Nem desse lado aqui também não vai ter janela. Aqui na frente vai ter uma janela bem pequena. E pronto. Terminamos. Agora vamos para a segunda parte que é subir aqui um tronco de cada lado. Aí você vai colocar troncos invertidos, né? Nessas partes que ficaram abertas. Assim. E vamos para o telhado. O telhado você vai colocar quatro escadas, né? Uma escada a mais e uma escada invertida. Desse jeito. Você vai fazer o mesmo procedimento aqui atrás. E aí você faz outra camada de escadas. Aí bota duas escadas invertidas. E aí quatro blocos para segurar as escadas e pronto. O mesmo você faz aqui atrás. No topo você não coloca escada, tá bom? E você deixa esse espaço aqui para colocar os blocos. Colocou os blocos. Aqui embaixo você também coloca, ó. Nesse espaço que ficou sobrando. Aí você ajeita ali na frente, né? Deixa eu ajeitar aqui. E boa, gente. Terminamos. Agora vamos para os detalhes, né, gente? A decoração. Você vai colocar grama e alçapão e papoula. Dentro da casa, né? É uma decoração simples. Um bloco, uma tocha e uma cama branca. Só isso. E a casa está feita, né? Próxima. A próxima, né? Você vai usar cavalo descascado, né, gente? E vai fazer cinco por cinco. O piso vai ser de pedra, né? Não vai ser de madeira. Não vai ser de com Não vai ser de cabeça. Uma cama, uma escada e uma tocha, só isso, é bem simples a decoraçãozinha aqui dessa casa. A próxima, né, gente, também é 5x5 e você vai usar a tora normal, ok? Vamos fechar aqui com pedregulho e colocar o piso de madeira. A porta, né, a escada e vamos subir aqui 3 troncos. É parecida com a primeira casa, né, as paredes também são de pedra. E aqui nós vamos fazer o piso de madeira. Aqui você vai colocar 3 pedras e 3 pedras do outro lado e 3 blocos. Aí você coloca mais uma camada de escada, desse jeito. Aí não coloque a escada invertida, o mesmo procedimento você faz desse lado. E aqui termina colocando blocos de madeira. E pronto, terminamos a casa. Agora vamos para a decoração. A decoração, né, é aqui em cima você vai colocar madeira aqui, outra aqui, desse jeito, uma tocha. E a decoração vai ser uma cama e 3 escadas assim do outro, desse lado. Boa, terminamos todas as casas onde os villagers dormem, né. Que se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. E até os próximos vídeos aí com mais tutoriais que eu vou trazer aí de mais casas de vila. Tchau, gente.